Então, aqui estão os cinco livros que eu listei hoje aqui pra vocês. Lúcia Macartney, do Rubem Fonseca. Pedro Páramo, do Juan Rufo. O Pergunte ao Pó, do John Fante. As Crônicas de Motel, do Sun Shepard. E o Labirinto Grego, de Manuel Vazquez Montalbán. Olá, eu sou o Tony Bellotto. Sou guitarrista e escritor. E tô aqui hoje pra listar, sugerir, dizer pra vocês cinco livros que são importantes pra mim. É claro que é difícil, dentre todos os livros que, sei lá, que me influenciaram, ou livros que eu gosto, né, escolher cinco. Mas hoje eu posso dizer pra vocês que esses cinco livros que eu vou mostrar aqui são muito importantes pra mim. Vamos começar aqui pelo Lúcia Macartney, do Rubem Fonseca. Isso, inclusive, é uma edição da década de 70, que foi o que eu li originalmente quando eu tava na minha adolescência, né. Esse livro é muito especial pra mim, é um livro de contos, porque é aqui que tem o caso FA, o caso de FA, que é o primeiro conto em que aparece o personagem Mandrake. O Mandrake é um advogado que, de certa forma, é o grande detetive, entre aspas, da literatura brasileira, na minha opinião. Ele tem essa coisa da literatura policial, que é uma das coisas que o Romain Fonseca usa na, vamos dizer, na técnica e no estilo dele. A cidade não é aquilo que se vê do pão de açúcar. Na casa de Gisele? Foi, respondeu o FA. Aquela francesa é mesquinha e ruim, e também uma trepada de merda. Dizem. 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 Dizem.